Aqui na JR System você pode comprar pro Natal aquele pacotão de equipamento que você precisa. E mesmo pra você que tem empresa, precisa fazer uma consultoria pra montar o sistema em rede, você tem que aproveitar. Agora, final do ano, o pessoal recebeu o décimo terceiro, tem que aproveitar, né, né? Tem que vir correndo pra cá, no meu estado de plantão, todos os domingos, até as 18h, e olha o super pacote. Vamos lá! Que é um M2 300, completo, com fit multimídia, com fax, pronto pra internet. Inclusive, a impressora. Colivete colorida, tá? Modelo JP192. Precinho do pacote, R$ 1.499, ou uma mais 15, de apenas R$ 124. Pra quem não tem equipamento e quer sair com um pacotão completo, é este aqui, porque é o equipamento mais impressor. É uma super oportunidade. Da campanha de brinde, 500 horas, internet grátis. E agora a gente vai passar pra você um Pentium 3 500. Vamos lá! É o top de linha, né, da linha Pentium 3, que é um Pentium 3 500, com 64 de memória, HD de 10 GB, monitor 15, tela plana, kit multimídia, com fax, pronto pra internet, preço R$ 2.099, ou uma mais 15, de apenas R$ 173. Gente, uma mais 15, de R$ 173? São tudo parcelas fixas, viu? E aqui tudo parcelas fixas pelo financiamento que a gente tá falando. Agora liga, obtém informações sobre outras configurações. Você que precisa de acessórios e suprimentos, você também encontra a J.R. City. Aliás, eles já têm a loja virtual, onde você encontra muito mais promoções através do www.jrshopping.com.br. Agora vamos lá, aqui... Tá acessado. Vamos lá, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingo tem plantão das 10h às 18h. Aqui, Itatua Pé, Rua Tijuco Preto, 188, telefone? 6193002. No Brooklyn, Mojaquim, Guarani, 105, telefone? 5840206. E lá em Freguesia do O, atenção pessoal da região, Rua Bonifaz, Recupas 411? 39314545, Freguesia do O. Você não vai perder tempo de comprar um super pacote, onde quer? J.R.C. É aqui mesmo. J.R.C.